E, no final da campanha, esses dois partidos começaram a falar que eles iriam manter o regime de exceção. Eles começaram a dizer, olha, não é bem assim, nós não somos contra, etc. E o Buqueri teve de relembrar nas redes dele de que as pessoas atacaram, durante todo esse período, o regime de exceção. Inclusive, teriam votado contra ele em todas as vezes que ele foi aprovado no Congresso. Ele é aprovado de 30 em 30 dias no Congresso. Então, é mais ou menos por aí. Então, o ponto é o seguinte, eu quero fazer uma seguinte pergunta para quem está assistindo a gente, tá? Se fosse instaurado agora um regime especial de combate ao crime organizado no Brasil. Esse regime, ele impõe a ideia de uma guerra. Por exemplo, ó, vai ter revista na rua, vai ter toque de recolher, é uma guerra. Eu nem sei se lá tem toque de recolher, não tem nada. Pior, antes tinha toque de recolher na época do narcotráfico. Tinha toque de recolher na época do narcotráfico, agora não tem. Mas vamos supor que, eu vou falar uma coisa mais grave aqui, tá? Toque de recolher, tá? Guerra. Então, a polícia vai revistar, vai parar. É um regime complicado. Mas é para você extirpar e acabar com o tráfico. E falar, ó, vamos construir uma cadeia aqui e tal. E vamos eliminar certos grupos que estão tomando bairros, quiçá cidades inteiras, tá? E isso vai perdurar aí pelo menos por um ano uma operação. E todo mundo, rico ou pobre, vai ter que se submeter a isso. Coloque aqui nos comentários, digite um. Se você acha, não, me parece razoável e eu aceitaria dispor desta liberdade por um tempo, sabendo que isso é uma política efetiva. Ou dois, se não. Não, 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 não. Tô preocupado com a democracia. Essa é uma pergunta séria. Porque, obviamente, que ninguém quer ver redução, vamos dizer, das suas liberdades como um todo. A questão é que formalmente não há uma redução das liberdades, mas do ponto de vista real já há. Quando você põe um muro na tua casa, você está restringindo sua liberdade. Quando você tem medo de andar na rua, tem que esconder as coisas, já há uma restrição ali da sua liberdade. Quando você obedece o toque de recolher do tráfico aqui, nas favelas, no São Paulo, no Rio, qualquer lugar, você já tá tendo restrição da liberdade. É uma dicotomia ali entre o direito formal e o direito real. das pessoas. O direito formal, aqui nós temos. O direito de ir e vir, o direito de ter uma defesa perante o sistema penal. E o direito real, de fato? O que nós temos? A gente tem o pleno direito de ir e vir nas cidades? Não tem. A gente tem... Enfim, liberdades, como o que eu vi lá em El Salvador, muito provavelmente nós não temos. Nós não temos. Nós não temos. Todo mundo aqui já foi assaltado, assim, do ano pra cá, assim, vai, nos últimos... Seis meses. Seis meses. Quem já aqui já foi assaltado? Foi uma... 40% do escritório. Coisinha... É. Ó, o cabeludo, você foi? Não. Namorado do meu irmão? Sim. Ah, o... Primo do Lobato. Primo do Lobato. O Apu. O Apu. É... Oliver. Oliver. Não. Tem mais gente. Tem mais, assim, é só lembrando. Todo mundo aqui assaltado, e eu tô falando de São Paulo, que não é tão insegura quanto os lugares. É. Todo mundo aqui assaltado, você não tem liberdade pra nada. Você não pode andar na rua. Você não pode... E todos esses casos de... Ah, entrei, tava de Uber, entrei num lugar errado, o cara deu rajada. Ó o cara lá do... Do traje a rigor, que tomou tiro na cabeça. Vocês acham isso normal? Óbvio que não tem liberdade nenhuma aqui. É óbvio, não tem... A gente vive um regime opressivo. Sim. E aí fica fingindo que tá tudo bem, porque tem carnaval. E as próprias forças policiais, também sendo subjugados ao narcotráfico. Agora morreu recentemente um soldado da Rota com um tiro na cara. Deram um tiro na cara de um policial da Rota. Quando eu era criança ainda, eu ouvia falar da Rota, era um negócio que você respeitava. A Rota tá vindo aí, né? Tem que tomar cuidado, mas pelo menos eles estão trazendo aquela sensação de segurança. Hoje ninguém nem respeita isso. Não respeitam a Rota. E aí me vai a justiça querer obrigar as forças policiais de ronda ostensiva, como a Rota, como o BOP, a utilizar uma câmera corporal como se fosse a solução pra tudo. Como se o problema da segurança pública no Brasil fosse a tal da letalidade policial. Pelo amor de Deus, tá tudo invertido. E às vezes a gente fica preso nessas discussões e não é uma discussão razoável. É uma discussão maluca. A gente tá discutindo maluquice. O mundo real é absolutamente diferente disso. Não, porque eu vi... Acho que foi o Guga Noblar. Ele postou... Não, o cara tá comemorando que... O cara tá sendo eleito com tantos por cento e matou... A polícia matou, prendeu 70 mil pessoas. Eu não lembro qual foi o critério. Se foi matou, prendeu. Mas todo mundo... Prendeu. Que bom, né? Sim. É que bom. Prendeu. O que que é isso? A nossa polícia não prende? Eu falei isso hoje na live do Arthur. De que... Eu cheguei a ouvir um argumento, Renan, de que como ele prendeu 1,5% da população, ele prendeu 8% da força de trabalho. Eu falei... Meu Deus, que força de trabalho é essa? Que é ligada ao narcotráfico? É como se você... Se o sujeito não tivesse preso, ele estaria trabalhando de pedreira ou de motorista. Não! Ele estaria trabalhando a favor do crime organizado. É óbvio. Não há força de trabalho nisso. Né? São... São traficantes e outros... Se tem 1,5% de... De pessoas presas, porque tinha 1,5% de pessoas cometendo crime. A gente fala do... 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 Do Brasil. O Brasil é um país onde 70% dos homicídios não são esclarecidos. Não são esclarecidos. Você não consegue achar o autor e a materialidade do fato. Você não consegue juntar um no outro no Brasil. É... É... A média global de resolução de homicídio é de 63%. No Brasil é de 30%. Em El Salvador é de 98%. Se um sujeito mata, a chance dele preso é quase de 100%. Em El Salvador esse ano teve um caso de... Teve um homicídio até agora. Eu li no jornal enquanto eu estava lá. O homicida... O sujeito que matou o jovem foi preso em 24 horas. Aqui no Brasil se você falar de alguém que foi preso em 24 horas você não sabe de quem você está falando. Eu posso falar. Porque em 24 horas morrem dezenas de pessoas. Houve agora dois caras que tentaram matar coletores nossos. Exato. Que foram presos com as armas. Soltou no dia seguinte. Soltou no dia seguinte. Uma tentativa de homicídio, associação criminosa, quadrilha, ato político, motivo torpe. É uma lista de crimes. Dá pra fazer um pergaminho com elas. O cara é solto no dia seguinte. Com uma tornozeleira que provavelmente ele vai desativar e não vai cumprir aquilo. Medida restritiva no Brasil na maioria das vezes também não funciona pra nada. Porque ninguém respeita. Sabe por quê? Porque sabe que mesmo que não respeitar não vai sofrer nada com isso. Não vai ter que pagar por não cumprir algo. Você já não paga algo por você cometer um crime, por você matar uma pessoa. Imagina por você não cumprir uma restrição, uma medida restritiva. Esse que é o país. E assim, o pior de tudo é o sinal que você dá pros caras. E é isso que eu tô percebendo e por isso que eu tô vendo que tá piorando as coisas. E o sinal? Porque na cabeça das pessoas é eu vou fazer qualquer porcaria, eu vou roubar, eu vou matar e eu não vou nem ser pego. E se eu for pego é audiência de custódia, saídinha, progressão de pena e tudo mais. Se for menor de idade, dane-se. 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 A galera não liga. Essa é real. Outro ponto aqui que eu acho que é importante colocar. Como isso muda a autoestima das pessoas e como isso interfere nos outros setores da sociedade como um todo. Eu tô vendo a galera começar a fazer o documentário que vai ser disponibilizado pra vocês. Com vários depoimentos e com as imagens das cidades. e me espanta que você percebe que não é um lugar mais rico do que a gente. Não, a gente tem que lembrar que o Salvador é um grande exportador de mão de obra pros Estados Unidos. É um país que tá perdendo população historicamente. E é um país que voltou a ter autoestima e as pessoas tão animadas pro futuro. Que é exatamente o contrário da gente. prontamente. A MailChimp. A MailChimp. Tudo bem.